Uma faculdade no Vale do Aço oferece à comunidade de maneira gratuita a elaboração de declarações do Imposto de Renda. Olha que iniciativa bacana, né? De acordo com a instituição de ensino, os atendimentos visam facilitar os trâmites para os cidadãos que têm a obrigação de declarar os tributos, né? A Gisele Ferreira conta detalhes. Gisele, a iniciativa é muito boa. Qual que é o prazo para o contribuinte realizar essa declaração, hein, Gisele? Vai até o dia 31 de maio e aqui no Unileste esse serviço está sendo oferecido gratuitamente à comunidade. Para a gente falar um pouco mais de como funciona essa prestação de serviço, a gente vai conversar com o Robésio Teixeira. Ele é o coordenador do curso de administração. Robésio, boa tarde. Para quem é destinado esse serviço? O serviço é destinado às pessoas de baixa renda, né, no entorno da faculdade. A gente está buscando esse trabalho que ele destina-se à comunidade do entorno e é um trabalho extensionista do nosso curso, né? Curso de administração e curso de ciências contábeis. Então, os alunos, né, eles estão desenvolvendo toda uma atividade, né, dentro de uma determinada disciplina, orientado por um professor em que busca, né, nesse momento, fazer com que as pessoas que não têm acesso a essa informação possam desenvolver gratuitamente o seu imposto de renda. E vai até que dia? É, nós, o prazo final é 31 de maio, mas para a gente ter, dar a devolução às pessoas, aos contribuintes que vêm até nós, vão ficar até o dia 15 de maio, tá, é o prazo final. E qual é o horário de funcionamento? É, nós estamos com a equipe na quarta, na quinta e nas sextas-feiras, de 19 horas às 22 horas, no bloco V, sala 109. E a pessoa precisa trazer algum documento? Quais são os requisitos? Sim, tem que trazer quase todos os documentos que tem, toda a sua documentação, RG, CPF e mais o documento de rendimentos e toda aquela comprovação que ele tenha, casas, alguma situação de bens, né, que ele possa ter para a gente poder trabalhar essa documentação, esse imposto dele. Agora, Robésio, é importante a gente falar qual é a importância, né, de fazer a declaração anual do imposto de renda, o que que, a pessoa que não fizer, o contribuinte que não fizer, o que que pode acontecer? Existe uma faixa em que ele não é obrigatório, mas a partir daquela faixa, que é de 31 mil, ele é obrigado a fazer isso aí. Por quê? Porque toda a sua documentação, tudo aquilo que já fez a movimentação durante o ano, já está na base de dados. Então, ele vai apenas comprovar tudo aquilo que foi feito ao longo do ano passado, né. Então, ele é obrigado a fazer isso. E mesmo porque tem muitas pessoas que tem, que sejam pouca coisa, mas tem alguma restituição. Então, é nesse momento que a gente faz a confrontação, trabalha e, de repente, tendo essa restituição, ele pode buscar e receber. Quem é obrigado a fazer este imposto, essa declaração do imposto? Caso não façam, pode cair na... Cair na malha fina e incorre em algumas multas, né. Então, em cima daquilo que ele é devedor ou até possuidor, que tem o imposto retido, ele vai ser glosado em cima daquilo, né. Então, a receita tem multas que devem ser feitas a partir do dia 31. Muito obrigada, professor Robésio. Ô, Nico, lembrando, então, que os atendimentos são feitos de quarta a sexta-feira, de 7 às 9 da noite, aqui no centro, no núcleo que fica localizado no campus do Nileste, aqui em Coronel Fabriciano. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Belíssima iniciativa, né.